O que é a sua memória? 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 O liceu foi feito em Dili, sem hesitações. Seguiu para Lisboa para terminar os estudos de acesso à universidade e formou-se no Instituto Superior de Agronomia como engenheiro e silvicultor em 1968, defendendo um trabalho de investigação que ainda hoje é uma referência bibliográfica a nível académico. Ele mereceu 19,5 valores. De regresso a Timor nos primeiros anos da década de 1970, já casado com Maria Helena Stoffel Sidraque, companheira para o resto da vida. Desse matrimónio ficam três filhos muito amados e netos que eram o coroar da sua felicidade. Entrou para a função pública colonial como funcionário dos serviços de agricultura e florestas que rapidamente passou a chefiar. Após a Revolução Portuguesa de 1974, foi um dos fundadores do primeiro partido político timorense, a União Democrática Timorense, o UDT. Tinha consciência de que Timor ainda precisava de tempo para criar quadros políticos que assegurassem o funcionamento do Timor-Leste independente. Após a invasão, decidiu colaborar na defesa da população em relação às arbitrariedades militares e dar tempo a que esses quadros surgissem, privilegiando para isso os contactos com a esfera política de Jakarta. Seguindo essa tática, ingressou em 1978 no Ministério dos Negócios Estrangeiros da República e da Indonésia e foi depois nomeado Ministro-Conselheiro em Nova Iorque. Regressou a Timor em 1972 para ocupar o cargo governador da província Timor-Timor. Viviam-se então momentos muito aflitivos no campo da resistência. É conhecido o episódio do Encontro com Xanana Guzmão em Ossu, em que este lhe confidenciou precisar de tempo antes da nova ofensiva prevista pelos militares ocupantes. Mário Carrascalão conseguiu o adiamento necessário. A sua agenda política era conseguir divulgar internacionalmente a situação de sofrimento da população. Para isso era necessária abertura ao estrangeiro. E foi assim que o mundo soube do massacre de Santa Cruz. Conforme a colaborar na construção do quadro timorenses, foi grande posicionador do Bolsas de Estudo e preparou a fundação, em 1 de outubro de 1976, da Universidade de Timor-Timor-Untim, a embrião da atual Universidade Nacional Timor-Lorossai. Sobre a sua intervenção nesse período, cito o antigo Presidente da República, José Ramos Horta. Diz-se que na época em que ascendesse ao cargo governador da província na Indonésia em pouco tempo, acumularia uma pequena grande fortuna ao fim do seu mandato. Mário Carrascalão seria hoje um homem rico. Mário Carrascalão nunca se deixou sobernar por ninguém. Salvou centenas de vidas. Forçou a abertura de Timor-Leste ao mundo. Conseguiu que milhares de jovens timorenses tivessem uma oportunidade única de se formarem. Quanto ao povo, fixou-lhe o nome carinhoso, Mão Sexta, o governador que recebia gente humilde todas as sextas-feiras, dispensando intermediários e dando soluções aos problemas sempre possível imediatas. Após o massacre de Santa Cruz, os seus serviços foram postos em causa por Jacarta, que enviou poucos meses depois, em 1993, para a Roménia, por quatro anos como embaixadora. Mas a guerrilha sabia que contava com ele. E na reunião de Peniche, em 1998, a resistência timorense elegeu clandestinamente vice-presidente do seu Conselho Nacional. Na agonia do domínio estrangeiro em Timor-Leste, ameaças de morte das milícias pró-indonésias levaram-no ao exílio, de onde regressaria meses depois com a equipa do Banco Mundial, enviada para fazer a avaliação dos estragos causados pela retirada dos ocupantes, após o referendo de 30 de agosto de 1999. Em 2000, Mário Carrascalão deixou o DIT e formou o Partido Social Democrata, tendo sido eleito deputado à Assembleia Constituinte em 2001. Resignou assim que a Assembleia Constituinte se transformou em Parlamento Nacional. Voltou ao serviço da República como vice-primeiro-ministro no quarto governo constitucional, que abandonou por sua iniciativa. E transigente defensor da honestidade na política, no exercício de cargos públicos e na vida, não hesitou em propor formas de prevenção da corrupção e denunciar atividades pouco claras da política interna. E transigente defensor da independência nacional, não hesitou em defender que Timor-Leste não é marioneta de ninguém. Foi condecorado no dia 18 de maio de 2017, com o grande colar da Ordem de Timor-Leste, pelo chefe de Estado de Taur Matarroa, em fim de mandato. Corajoso, seguiu o princípio de que só morro uma vez, mas aquilo que eu entender que está certo, é isso que eu vou fazer. Tolerante, nunca esperou que ninguém se convertesse a uma verdade única, preferindo aceitar as diferenças e provocar equilíbrios entre tendências. Humilde, procurava soluções de convivência, porque a última coisa que eu queria era ser acusado de contribuir para a instabilidade em Timor. Discreto, nunca procurou reconhecimento nem benesses falando apenas quando era chamado a fazê-lo. Bem disposto, nunca falava das suas experiências com amargura. Amável, educado e atencioso, era devotado à conciliação, homem de família. A sua palavra foi sempre altamente considerada pelos irmãos e descendentes. Vindo de uma geração patriarcal, manteve um casamento de amor e igualdade que foi objeto de elegir o público. Chegou ao fim do caminho, deixou-nos pobres de tudo que ainda tinha para dar. A história de Timor-Leste orgulha-se de ter tido uma figura política com sua dimensão. Quem com ele contactou, não mais o esquece. Boa viagem, mão Mário Vegas Carrascalão.